Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando pra vocês aí o Eldorado Map Um mapa aí que a gente trabalhou bastante tempo, como vocês podem ver eu dei uma desaparecida aí alguns dias Ainda fiz algumas lives, fiz algumas coisas, mas ali no grupo dos membros e tal Dei uma desaparecida, mas foi por esse motivo aqui, tá? Vou começar esse vídeo pessoal, passando os créditos aqui pra todos que participaram desse projeto Então quem participou desse projeto foi o Vieira Modding, o DH Modding, o Luan Tavares e o Lost Gamer juntamente com a Connect Mod Tá bom? Então a gente vai começar esse vídeo aqui, a gente vai mostrar esse mapa pra vocês Mas lembre-se, a gente vai fazer algumas lives mostrando, inclusive chamar o Tio Grandeiro pra gente aproveitar e fazer alguns testes Enquanto ele tá em teste, tá? Antes que perguntem, o mapa sai dia 29 do 3 Juntamente com os tratores ali que eu vou mostrar pra vocês Eita, pô É... não tô muito legal hoje, cara, mas vamos lá, vamos fazer esse vídeo Ah... e então assim, a gente vai estar mostrando pra vocês aqui o mapa, tá? Ah... vamos começar pelo mapa, vamos mostrar também os implementos, tá bom? E... porque aí são implementos canavieiros, os tratores são canavieiros O mapa é foco em canavieiro, mas você consegue plantar qualquer outra coisa, tá bom? E... o mapa é pra todas as plataformas Eu acho que eu já respondi tudo que tinha que responder Agora a gente vai dar início ao vídeo aqui, beleza? Então vamos lá Ok? Saímos aqui na cidade, tá turma? Aqui é a casa de vocês, onde vocês vão dormir A cidade em si, à noite, é muito bonita, cara Eu não tinha visto a cidade à noite ainda O Luiz postou umas prints ali, cara Muito bonito, tá? Então assim, cara Eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, mostrando pra vocês E vamos lá Vamos lá, garrar de enrola Beleza? Vocês podem ver Estamos na cidade Aqui você inicia com esse barracãozinho, com essa casa, tá? É... casinha bem simples aqui na cidade Beleza? A intuito desse mapa é você começar Todo... como é que eu posso falar? Todos os trabalhos De... funcionário, tá? Depois ir evoluindo como eu estou fazendo De vocês Eu acho que isso aí ia ficar bem... Mas bem legal mesmo Tá bom? Bom, vamos mostrar pra vocês aqui a cidade Ela ficou um pouco larga Mas justamente pra passar as plataformas Aquela coisa toda Então a gente procurou Trazer o máximo possível de... Como é que eu posso falar? O máximo possível de... De detalhes, né? Vamos... Ó, todas as casas Aqui tem uns detalhezinhos de fio ligado E tal Tem as torres Tá bom? Enfim Vamos estar mostrando pra vocês aqui, ó Vemos aí uns... Novos... As novas casas Tá? Vemos aqui a igrejinha Muito bonita essa igreja à noite Muito bonita mesmo Se você olhar essa igreja de frente ali No real Pra quem não tá perdido aí Pro que eu tô falando Esse mapa Ele foi baseado Tá? Em Pradópolis, São Paulo Tá? Se eu não me engano Mas não é É isso mesmo Tá? Pradópolis, São Paulo Eu vou mostrar pra vocês A placa da saída da cidade ali Na entrada É Pradópolis Tá bom? É um mapa muito legal Um relevo impressionante Umas imagens muito lindas Ah não Mas os mapas Demoram a sair demais Mas é assim mesmo, cara A gente trabalhou igual um condenado mesmo Pra conseguir finalizar pra vocês aí A tempo, cara Porque ficou bem puxado mesmo Tá bom? Aí aqui, ó Vocês podem comprar também e usar Tá bom? A casa aqui do lado, eu acho Isso Tem aí Beleza? Aqui tem a loja de veículos Ela abre às 9 horas Ó Loja fechada Tá? Temos aqui a rodoviária Onde chega a galera aí pra trabalhar Beleza? Eu espero que vocês tenham gostando aí, pessoal Do vídeo aí Se você gostou Não esquece de deixar aquele like, tá? Se inscreve aí se não for inscrito A gente colocou essa cerca É... Na verdade o Luan Colocou que ele seguiu realmente real, tá? Pessoal Isso aqui realmente existe lá Porém, como a gente não tinha Um outro modelo Modelado Ou algo do tipo A gente colocou dessa forma O mapa tem quando tem dois dependentes Tá? Depois aí na hora que sair Vocês vão ver Essa loja da Casey é muito bonita, cara Muito bonita mesmo O Daita arrasou nesse projeto aqui Ficou muito bonito mesmo Enfim É isso mesmo, cara Tá? Ficou show de bola Aqui temos o Ginásio de Esportes Tá? Eu vou fazer um vídeo aí De uns 30 minutos Eu acho que vai ficar bom Beleza? Não sei porquê Tá muito cedo, eu acho Deixa eu dar uma aceleradinha no tempo Pra dar uma clareada a mais aqui Porque tá Deixa aí Deixa eu dar uma Uma clareada melhor Aí tá o Ginásio de Esportes Tá? Bem da hora Muito show A iluminação do mapa é muito bonita à noite Se der tempo eu volto aqui Se não der na live de amanhã A gente volta aqui pra mostrar pra vocês Tá bom? E eu vou tá mostrando pra vocês Agora eu vou subir o voo É um É uma Como se diz Mostrar o mapa É Areamente Mostrar algumas áreas muito bonitas do mapa E depois na live A gente vai mostrar pra vocês aí Bem bonitinho Tal Aquela coisa toda Tá bom? Deixa eu só subir aqui Antes que pergunte qual mod que eu tô usando Eu estou usando O mod Ex-Developer Control Tá? Ah e todos os campos Tem missão Tá? Todos eles tem missão Todo sistema É aí ó Como vocês podem ver Bem-vindo a Pradópolis Tá? Pradópolis São Paulo Tá bom? E é isso minha turma Todo o tráfego funcionando Tá? Ele escolhe pra onde vai Se ele vai seguir reto Se ele vai entrar pra cidade Se é o ruim do Do Farm Simulator em si Deixa eu diminuir um pouquinho o tempo Acho que o dia hoje não tá muito bom Ó Tudo com Suas devidas físicas Ó Deixa eu botar aqui um dia ensolorado Eita porra Acho que eu É a Play Camera Tá turma? É o Player Camera Pra quem não conhece Esse tal de Player Camera Isso aqui é bem complicado Eu usei esse Player Camera Ó Deixa eu ver aqui Ó Oxi Bugou É o Player Camera Não sei se vocês já usaram esse mod Eu já usei E as vezes é muito bom pra tirar umas prints Eu sinceramente eu gosto Mas Algumas coisas acontecem O mapa tem fábrica de etanol Tá? Tem um tanque ali Eu vou mostrar pra vocês Se voltar a atualização Eu vou estar mostrando pra vocês A gente vai mudar esse tanque A gente vai mudar esse tanque aqui Ele tá em 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 animais Tá? A gente vai mudar isso aqui pra Rebox Que eu acho mais interessante Tá bom? E você vende o etanol aqui no posto Tá? Você fabrica o etanol lá na usina de cana Tá? Enquanto você não compra a usina É... Você vende lá Lá Depois que você comprar a usina lá Você fabrica o etanol Tá? Então Fique atento a isso Beleza? Eu vou mostrar o mapa aéreamente Tá? É um Um sobrevoo Depois a gente vai dar Mostrar tudo pra vocês Como é que funciona Tá? Eu vou aqui na beirada Mostrar pra vocês isso aqui Ó O lago Tá? Vamos aqui Vamos lá É o laguinho Muito bonita a água, cara Ficou muito show É isso Beleza? Aqui é tipo um clube Na cidade A gente só tentou reproduzir ele Ao máximo que deu aí, tá? O Daito modelou E a gente tentou colocar ele Mais parecido possível Se você pesquisar por lago Lago de Pradópolis ali Ele mostra tudo, cara É bem interessante Beleza? Mas é isso Vamos subir aqui O mapa em si Tem uma vista muito bonita Vou mostrar pra vocês Uns pontos Que o mapa tem uma vista Muito linda Muito linda mesmo Tá? Aqui temos a rotatória De estrada de chão Temos aqui Uma porteira Lembrando que vocês Acho que vocês podem vender Isso aqui tudo Se eu não tô enganado Tá? Essas cercas aí Beleza? Mas Aqui temos um ponto de venda Tá bom? Tá bem sujinho aqui O negócio Bem interessante A imersão aqui, ó De jogabilidade, ó Caralho, essa empresa aqui Eu achei meio sujinha, hein, véi? Não gosta muito de limpar O pate dela, não Oh, meu pai Eu apertei a tecla aqui Saiu pro Windows Beleza? Mostrando aqui pra vocês Esse lago realmente existe Se vocês verem ali Depois eu vou estar mostrando Pra vocês tudo bonitinho Tá? Aqui a gente tem Ali no cantinho A gente tem o Começante de animais Tá? Deixa eu descer um pouco O mapa tem um trem Tá? Eu não sei se tá com as culturas Da DLC Sim, está com as culturas Da DLC Café e feijão preto Tá? Tá com todas as As culturas Tá? Da DLC Pra quem tem a DLC aí Show de bola Beleza? Aqui é um ponto de comércio De animais, ó Aqui você vai comprar Um animal de vocês Aqui, vocês compram aqui Muito show Ficou legal isso aqui Muito bom mesmo Não sei onde é que o trem anda Mas ele deve estar por aí, cara PDA muito bonito Tá? Como vocês podem ver Tá? Muito bonito mesmo A borda no mapa Toda Toda no 3D bonito Chique demais, pessoal Aqui, ó É onde o trem passa Esse trem foi um desafio Que eu não sabia Colocar isso aqui, cara Isso aqui realmente foi um desafio Aqui a gente tem a algodoeira Tá? A entrada dela é por aqui Você vende aqui Os algodões Aqui a fábrica Fábrica de calcário Se eu não me engano Ou só o carregamento de calcário A gente não lembra Se a gente colocou Mas daqui pra frente Atualizações A gente procura colocar Tá bom? Então a gente vai ver aí Se vai dar bom Beleza? Ficou muito bonito A ambientação, tá, turma? É... Muito bonita mesmo E os pontos de venda Também ficaram muito legais Isso aqui, ó Você entra por aqui Ou por aqui Tanto faz Beleza? Temos aqui a madeireira Também ali pro trem Você consegue parar o trem aqui, ó Se eu não me engano Em algum lugar aqui Você chama o trem Acho que é aqui, ó Chama ele Tá? Aqui também temos aí um O trilho Ele é muito grande, cara Muito grande mesmo Ele vai pra fora Da borda aí, cara Mas, assim A gente já some com ele Bem ali perto Tá? Então Fique ligado Depois a gente vai esperar Ver se ele chega aí Tá? Aqui, ó Como vocês podem ver Na mão Muito bonito, cara Olha ele aí, ó Vai parar Esse portão também Vai fechar, tá Turma Ó Zerado Tá? Vou mostrar pra vocês aqui A usina de cana Aí, ó Aqui é onde você vai descarregar Lá na moega Tá? E vai carregar aqui, ó A fábrica de etanol Aqui, ó Ó Comprar de estifício De fábrica de etanol Por 25 mil Na verdade, você compra Se você quiser fabricar Tá, turma? Aqui também é Vinhaça, tá? No caso, o strume Você consegue comprar o strume aqui Tá bom? Em si, cara O mapa ficou muito bonito Eu não tinha entrado nele Pra testar imediato, cara Só entrei pelos diantes E entrei algumas vezes Pra ver algumas coisas Mas Tirar algumas prints, cara Mas é muito bonito Tá? A vista desse mapa Em alguns pontos Aqui é a Fábrica de pallet De queijo É a fábrica aí Queijo Chocolate Enfim Um monte de ranqueira aí Tá? Aqui vocês Saem Na verdade A saída é por aqui Você descarrega Aqui Tá? Nessa região Beleza? E é isso A subestação Tranquilo Aqui é os tanques De etanol Bem da hora também Isso aqui Cara, olha Eu vou mostrar A vista pra vocês Daqui de baixo Daqui de cima Eu vou descer aqui Olha isso aqui, cara Muito bonito, cara Eu acho Eu achei muito bonito Entendeu? Vamos pegar mais daqui Lembrando que toda A A sinalização Tá igual A região, tá? Ó Como vocês podem ver Eu não sei porquê Mas meu jogo Acho que eu devo ter Com algum tipo de Shader ali Ativado Pra dar uma imagem Diferente Mas eu acho que Tá bom, cara Tá? O mapa em si Ele tem uma iluminação Eu acho que é Se eu não tô enganado Filtro Filtro Não, não tem filtro nenhum Acho É, vou botar esse Por enquanto Aí, ó Que legal Oh, vou tirar isso Filtro do jogo Tirar 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 Adicionar Filtro Ó Tudo isso aqui É filtro da 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 NVIDIA, cara Então Aí, agora sim Isso aqui é o jogo Realmente Tá? Enfim Aqui temos Uma caixa d'água Ah, isso aqui é onde Joga aí Água pra tudo quanto é lado Aí Beleza Aqui temos um campo De futebol Você pode trazer o carro Aqui e jogar uma bolinha Ali e tal Enfim Mas é isso, turma Aqui eu não sei Se dá pra entrar Vamos ver É, entra Eu não sei Ah, não Isso aqui levanta, tá? Por causa dos veículos Beleza É isso, tá? Vocês conseguem entrar por aqui também E ir direto pra fábrica de etanol ali Tá bom? Bom, pessoal O vídeo era esse O vídeo já vai aí pra 15 minutos 16 Tá? Eu vou Trazer uma live pra vocês amanhã de manhã No caso, sábado de manhã no mapa Tá? Não sei o horário ainda Ou de tarde Não sei Vamos ver como é que vai estar a situação A gente vai dar uma analisada aí Pra ver se Se fica legal Tá bom? Enfim Vamos Beleza Show de bola, cara Então é isso, turma Olha só Como vocês podem ver A vista desse mapa É muito bonita Tá? E lembrando que é tudo Pra todas as plataformas Sai dia 29 aí, tá? A gente tá autorizado A fazer os vídeos Live Tá bom? Então segura aí Que a gente Que a gente vai Tá mostrando pra vocês Tá bom? Mas é isso, turma Logo, logo A gente tem O lançamento aí Assim que lançar A gente vai estar trazendo Algumas lives aqui com vocês Tá bom? E enfim A gente vai estar mostrando aí Pra vocês todo O potencial do mapa Tá ok? Mas é isso Beleza? E Vamos ficar aqui com essa imagem E essa imagem aqui Deixa eu só mudar o horário aqui Botar de manhã 8 horas Variação em solo horário Variação 1 Recarregar clima Tá aí Uma imagem muito bonita Tá? E é isso Beleza? Mas é isso, meus amigos Meu muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Fique ligado aí na página da Connect Tá? Que eles vão estar disponibilizando Mais imagens lá pra vocês Acho que ainda hoje Se já não disponibilizaram Tá? Então fique ligado aí Lá na Connect Mod Eu vou deixar o link aí na descrição Tá? Do site da Connect aí Beleza? Mas é isso, meu amigo Um abraço pra vocês Fiquem todos com Deus E até a próxima Até o próximo live ou vídeo Tá bom? Obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu? Fumos! Tchau! Tchau! Tchau!